Olá alunos, tudo bem com vocês? Vamos nós, mais uma aula. A aula de hoje, vocês prestem bastante atenção nas explicações, nos vídeos, assistam os vídeos sem pressa. E na hora de responder as questões, se tiverem alguma dúvida, volte novamente ao vídeo, entre em contato conosco e assim vamos tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Desejo bons estudos para vocês. Olá alunos, tudo bem? Vamos à aula de matemática, vamos lá? É preciso diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, até que, num dado momento, a tua fala seja a tua prática. É escrito por Paulo Freire. Conteúdos da aula, multiplicação, algoritmo da decomposição. Este é um vídeo que vocês irão assistir, é o link do vídeo para vocês assistirem. Este também é um vídeo que vocês irão assistir, é o link do vídeo para vocês assistirem. Vamos ao assunto. Multiplicação, algoritmo da decomposição. Questão 1. Noemi está brincando com botões. Observe como ela colocou os mesmos botões sobre a mesa, em dois momentos diferentes e complete os espaços. Inicialmente ela fez assim, depois ela fez dessa outra maneira. Então, vocês vão observar para responder essa questão. Questão 2. Veja um exemplo. 5 vezes 132 igual a 5 vezes 100 mais 30 mais 2, que é igual a 5 vezes 100, mais 5 vezes 30, mais 5 vezes 2, que é igual a 500 mais 150, mais 10, que é igual a 660. Observe quantas maneiras de efetuar essa multiplicação. Complete os algoritmos de decomposição e indique a multiplicação efetuada. Então, você tem essas três. 100 mais 30, mais 2 vezes 5. 100 mais 30, mais 2 vezes 5. E aí você vai completar essa multiplicação. Problemas. Use o algoritmo de decomposição nas multiplicações. João recebeu um salário mensal de 725 reais. Quanto ele recebe em um trimestre e em um semestre? Então, vocês vão fazer o quê? Duas operações. Primeiro, 725 vezes 3, que é um trimestre. E depois, 725 vezes 6, que é um semestre. E vocês vão dar as duas respostas. Letra B. Uma granja tem 6 barracões. Em cada barracão há 1.516 frangos. Quantos frangos há na granja? Se uma granja tem 6, cada barracão tem 1.516, vocês vão multiplicar 6 vezes 1.516. Algoritmo usual da multiplicação. Um dos fatores é formado por apenas um algarismo. Nando foi a uma loja comprar um telefone. E encontrou essa oferta. Qual é o preço total desse telefone? Qual é o preço total desse telefone? Qual é o quanto custa o telefone? 4 vezes 153. Para responder a essa pergunta, precisamos efetuar a multiplicação. 4 vezes 153. Veja como efetuar pelo algoritmo usual. Então, aí vem o algoritmo usual, essa condição. Unidades, dezenas, centenas. A. Resiste o algoritmo usual simplificado. B. Escreva a resposta do problema. Questão 2. Pratique um pouco mais o algoritmo usual da multiplicação. Tem letra A, B, C, D. Vocês vão responder todas elas. Questão 3. Pense, efetue as multiplicações pelo algoritmo usual e responda. A. Elisa comprou uma máquina de costura e pagou da seguinte forma. Uma entrada de R$ 250,00 e mais três prestações de R$ 275,00. Cada uma delas. Quanto ela pagou pela máquina de costura? Você vai pegar R$ 275,00 vezes 3. O resultado você vai somar mais R$ 250,00. Deu para entender? R$ 275,00 vezes 3,00, mais R$ 250,00 da entrada. B. Todos os barris têm o mesmo peso. Quantos quilogramas a segunda balança deve marcar? Na primeira tem um barril. Na segunda tem três. Você pega os 34 kg vezes 3,00. O cachorro de Beto tem oito anos e sete meses. Quantos meses ele tem? Quatro. Você já viu o dobro simplificado duas vezes. O triplo significa três vezes. O quádruplo significa quatro vezes. O quíntuplo significa cinco vezes. Então, calcule. O dobro de R$ 2.396,00 é R$ 2.396,00 vezes 2. Significa duas vezes. O triplo de R$ 740,00 é R$ 740,00 vezes 3. O quíntuplo de R$ 3,00,00 é R$ 3,00,00 vezes 4. O quíntuplo de R$ 128,00 é R$ 128,00, vezes 5. Vocês vão encontrar o resultado. Atividade. Invente e resolva um problema com a palavra triplo. Mostre a um colega o problema que você inventou e peça a ele que o resolva. Isso aí você faz em casa, vê com o pai, com a mãe, com o tio, com a tia. Ou com o colega, você consegue contato também. Para responder as questões do livro, use o link enviado no grupo. Desejamos bons estudos. Desejamos bons estudos. Obrigado.